Ainda no Vale do Mucuri, uma briga familiar entre dois irmãos terminou em morte na região conhecida como Córrego Fundo, na zona rural de Novo Cruzeiro. Um irmão matou o outro com golpes de machado. Gente do céu, olha só. Meu Deus do céu. O Fão Antônio e o Vitor Cu, eles conversaram no fim de semana com a tenente Mayara Rayane, que vai explicar sobre esse caso terrível. Põe o Fão Antônio pra falar aí. Nicomédias, na cidade de Novo Cruzeiro, um irmão matou o outro. Uma situação gravíssima, eu vou conversar com a tenente Mayara. Tenente, quais são as primeiras informações que foram produzidas dessa situação? Bom dia a todos. A polícia militar foi acionada em razão de um homicídio registrado na cidade de Novo Cruzeiro, em que um irmão vitimou fatalmente o seu também irmão. Nós temos informações de que a vítima entrou, no período da noite, na residência, do autor para cobrá-lo uma dívida em razão da venda de um animal. E que o autor, descontente com essa situação, efetuou dois golpes de machado no seu irmão, o que o vitimou fatalmente. Um terceiro irmão chega à residência desse autor para visitá-lo, e, ao entrar na residência, já verifica seu irmão lá, sem vida, caído ao solo e aciona a polícia militar. A polícia militar realizou diversas dirigências no período noturno e também no período agora da manhã, conseguindo lograr êxito na prisão desse autor, que confirma a dinâmica dos fatos e a autoria. A senhora recebeu alguma informação se havia algum registro de indisposição entre as partes? Eles possuíam já alguns registros de desavenças entre vítima e autor, os irmãos, principalmente no ano de 2020 e no ano de 2021, em que esse autor já possuía um redis de tentativa de homicídio em desfavor da vítima, e essa vítima possuía um redis de lesão corporal em desfavor do autor. Então, nós já vemos que havia uma desavença, uma animosidade entre essas duas partes. Eficaz aí a ação de se recolher esse suspeito para esclarecer toda a situação. Sim, a polícia militar, inclusive, está em campo ainda. Nós conseguimos lograr êxito na prisão desse autor e vamos levá-lo à presença da polícia judiciária para demais providências necessárias. Agradecer à tenente Maiara. Mônica Almeida, já está a situação na cidade de Novo Cruzeiro, em que o irmão matou o outro em uma situação que já havia antecedentes. Então, apenas lamentar, fica aqui o nosso conforto, a família, pela situação criada dentro de casa. Com as imagens de Victor Cuif, Antônio Peço, para o Balanço Geral. É, você resumiu o lamento, né, Antônio? A situação criada dentro de casa, né? Irmão matando irmão, golpes de machado. É, sinceramente, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.